Nenhum protocolo de estimulação para fazer que o endométrio cresça tem aparentemente melhor resultado do que outro. Aí doutor, mas meu endométrio não cresceu com esse protocolo e sim cresceu com outro. Correto, mas quando a gente vê estudos científicos que fazem avaliação de muitas mulheres, talvez para uma tenha sido melhor o protocolo de estimulação natural e para outra tenha sido o protocolo de estimulação com comprimidos. Ou para outra com transdérmico, quando a gente vê milhares de mulheres, sabemos que não existe benefício, não é que um vai engravidar muito mais do que o outro. Então, aparentemente não existe um protocolo melhor se existe uma individualização para cada paciente que ela talvez terá melhores resultados com um protocolo e não com outro. devido a que a absorção intestinal, a absorção transdérmica, a raça, por exemplo, pode fazer com que a absorção transdérmica seja diferente. Em mulheres de raça negra, a absorção transdérmica é menor, precisamos utilizar dosagens maiores. Tudo isso, quem tem experiência vai conseguir coordenar melhor para você saber qual vai ser o ideal para você. Obrigado. 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 Obrigado.